Materiais elétricos com qualidade e variedade. Na EletroSol tá mais barato. Lâmpada SuperLED só R$ 14,99. Lâmpada Fluor Espiral 53W, R$ 39,99. 105W, R$ 59,99. Conjunto de tomada apenas R$ 5,65. Luminária de emergência R$ 20,49. Ventilador de mesa R$ 69,99 cada. EletroSol. Televendas 3219 5555 ou pelo site eletrosol.com.br.